Com profissionalismo e investimento em tecnologia, atividades produtivas no meio rural são atrativos para os jovens. Para um casal do município de Trindade do Sul, o cultivo do pêssego foi o pontapé inicial para o desenvolvimento da propriedade. Os investimentos na atividade trouxeram resultados expressivos e motivadores para a família. Vamos até a região norte do estado para conhecer essa história. Fazer da atividade da fruticultura a sua vocação Foi assim que um jovem casal do município de Trindade do Sul iniciou sua caminhada a partir do cultivo do pêssego. Adquirindo conhecimento e investindo em tecnologias para agregar a atividade, a família tornou-se um exemplo de empreendimento e referência na produção de pêssego na região. O que eu trabalho com pêssego já faz uns sete anos, comecei com 400 pés e fui agregando, fui plantando, despertando interesse pela produção, aumentando a produção. Hoje eu estou em torno de 8 a 9 hectares, isso fecha em torno de 8 a 9 mil pés. O que eu trabalho com isso só de definitivo faz dois anos, eu dividia a função, trabalhava no cultivo do pêssego, plantando, cuidando e trabalhava no frigorífico. Eu trabalhei cinco anos e meio lá e daí decidi se dedicar só nisso aqui. Hoje a gente está sobrevivendo em cima disso aqui, investindo, fizemos investimentos de pavilhão, de câmera fria, de máquina de classificar e sobrevivendo através do pêssego, tudo que a gente está adquirindo e trabalhamos nisso daí. Hoje agrega em torno de uns seis, sete funcionários junto comigo para poder dar conta. Temos no período de safra, iniciando uma qualidade, a gente está colhendo, terminando, em seguida já começa a outra. E assim a gente vai até meados de dezembro colhendo, colhendo, entregando e sempre nesse meio. Não estou com a produção máxima ainda, tenho nove hectares, hoje produzindo deve estar uns cinco. A meta daqui a dois anos é colher em torno de uns 100, 150 mil quilos no mínimo. Dividido isso em cinco variedades, tem as precoces e um pouco mais de tarde. Aqui em Trindade do Sul, a cultura do pêssego ocupa uma área de 47 hectares. São dez famílias que hoje têm o pêssego como atividade geradora de renda. Nos últimos anos, nós observamos um avanço muito grande em termos de manejo e de tecnificação da cultura. Foram áreas de irrigação implantadas, salas de câmara fria construídas e o principal, a questão da melhoria no manejo mesmo da cultura. O que diferencia então os nossos produtores de pêssego aqui de Trindade do Sul é o profissionalismo. Eles encararam desde o início a cultura como uma atividade comercial e que deveria ter a atenção devida. Então eles são muito técnicos e levam a sério a questão de manejo do solo e de buscar então sistemas de irrigação. Agora estão investindo fortemente na classificação e armazenamento do fruto. Então essas características dos nossos produtores é que fizeram eles alcançar a produtividade e a lucratividade por hectare que eles têm hoje. Então a imatéria está inserida na atividade do pêssego, dando orientações no manejo, na coleta de solo, interpretação. Mas o sucesso mesmo, ele é um mérito dos nossos produtores, que eles estão sempre buscando então o melhor manejo e um melhor rendimento da cultura por hectare. Então a ideia da câmera fria, ela sempre teve desde o início que a gente começou no cultivo do pêssego. Conforme a gente foi aprontando, foi adquirindo as áreas de terra, foi aumentando o plantio, a gente foi amadurecendo essa ideia. E foi aumentando a necessidade de a gente ter o lugar para estocar ele. Hoje a gente colhe em torno de 3, 4, chega até 5 mil quilos ao dia, tem dias que a gente não tem essa demanda. Então a gente tira da lavoura, geralmente classifica ele e a gente consegue agregar a qualidade nele, consegue segurar ele por um bom tempo para chegar no comércio lá com a mesma qualidade. E consegue também ter a garantia que a gente vai colher e conseguir vender, porque a gente não consegue vender muitas vezes todo ele no mesmo dia. Aí a gente conseguiu também fazer a compra da máquina e classificar, onde a gente lava ele, classifica e faz a entrega. O cultivo do pêssego foi o que atraiu os jovens ao meio rural. Mesmo quem nunca se imaginou vivendo neste cenário, hoje se mostra feliz com a escolha e com os resultados que estão colhendo. No meu pensamento eu nunca imaginaria que ia parar onde estou, né? Então é muito gratificante. E a intenção é só crescer e continuar avançando aqui. É, eu também, eu comecei devagarinho e hoje a gente está só nisso daí. Estão satisfeitos com a atividade? Satisfeitos. Hoje nós somos, é igual a gente sempre diz, formamos uma família envolvida no pêssego, né? A gente fica só envolvido nisso daí, 24 horas.